E aí galera, tudo bem? Vamos fazer mais um teste de pouso aqui, mas no mapa do Cálsago aqui na Rússia, por isso acompanha aí. E no final desse pouso, depois que eu pausar na pista, eu vou atualizar algo que eu tinha mostrado no vídeo anterior, por isso acompanha aí. A ideia é o seguinte, eu tinha feito um vídeo anterior, com ele pausando, e quando a aeronave chegava no chão, você desligava a aeronave e o motor ainda continuava ocioso, ou seja, com aquele som. Bom, a última atualização, temos esse botão aqui, até difícil de mostrar para o senhor, mas espera aí. Nossa amiguinha aqui, shot down, shot down do motor, ou seja, desliga o motor 100%, por isso acompanha aí, vou mostrar isso no final do vídeo. Mas por isso, vamos fazer mais um pouso, senhores, acompanha aí. Tchau. 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 Tem hora que esses caras demoram para responder, é porque você não está alinhado tanto o alinhamento como a altitude, é por isso que eles demoram para responder. Aumenta a velocidade. Ok. Alinhado. Já estamos com um ângulo de 14 graus já. É, tenta manter o nosso amiguinho aqui bem na ponta da cabeceira da pista lá para ver se o pose é mais... Velocidade. Acho que vai dar certo, bora lá. Você vê o último sinal de aproximação final aqui no painel? Olha lá, o M piscando e a luzinha aqui embaixo. Opa! Beleza. Matei o nariz para cima até ele diminuir abaixo de 100 nós. Ah, não esquece de ligar o freio aerodinâmico não senhor, senão ele não para lá no final da pista. Tem hora que levou a traumatizar até eles antes da pista. É, mas... É isso aí, senhores. Beleza. É, como eu disse, vou desligar a aeronave para mostrar para vocês o procedimento final. Deixa eu ver se eu acho um lugarzinho rapidinho aqui, senão o vídeo fica longo. Vamos estacionar onde, vamos estacionar onde, qualquer lugar aí, acho um lugar para estacionar aí, só para desligar ele. Se eu for lá para cima, eu vou demorar, vou estacionar aqui mesmo, senhores. Vem aqui a nossa direita, desligadamente, depois os mecânicos virem lá para nós. É para isso que tem nossos anjos da guarda, acho que aqui vai dar. Vamos parar aqui mesmo, vamos ver se dá para estacionar aqui. Opa, 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 devagar, né? Canopia aberta, o balanço pega um arzinho, né? Vamos ver se dá para virar aqui. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Opa, 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 opa. Só mostrar para vocês lá fora o som do motor. Tem para escutar, né? Vamos desligar ele. Opa, 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 opa! Vamos para es panelizar o som da guarda. Vamos lá instruir o som da guarda a guarda a guarda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, pessoal. Desligado. Mas o motor ainda tá... Mas o que vocês podem ouvir, o motor ainda tá ocioso, né? A nossa atualização aqui, você vê? Engine Shutdown. Escutando? Engine Shutdown. 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 lá fora copiou é a última atualização que fizeram eu achei isso aqui eu achei que não ia demorar resolver isso bora lá fora para ver o som que vocês estão escutando é da minha voz e do ambiente externo vento carro grilo aquele som chato do motor desligado agora sim é pessoal bem até assim mesmo com o tempo eles vão acertando as coisas é isso aí espero que tenham gostado foi e aí